Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje eu trago para vocês aqui o vídeo com todos os finais de Rain, Milena e Rambo do modo história aí, só que ao vencer a crônica lá nas torres, nas torres clássicas aí no caso eu vou mostrar aqui no vídeo os três finais para vocês, dublado em português do Brasil porque nós recebemos aí uma chave em antecipado da Warner do Brasil que eu agradeço muito pela confiança e pelo apoio do nosso trabalho aqui pela nossa cobertura de Mortal Kombat e a gente está trazendo esse conteúdo aqui o mais breve possível para vocês espero que vocês curtam, mas antes de continuar, você já sabe o procedimento aí, né? deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse nosso site, caminhola.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord também está tudo aqui embaixo no comentário fixado e também as minhas redes sociais está aparecendo aqui para vocês o meu Insta e o meu Twitter, beleza? então, bora lá! crônica estava morta a ampulheta conquistada e o futuro de Edenia sob meu controle eu tinha obtido tudo o que eu queria tudo exceto o meu maior desejo saber a verdadeira história da minha descendência olha! eu era um bastardo, eu já sabia nascido de um romance ilícito entre o deus Edeniano Argus e uma mulher mortal, Amara Amara? mas o que eu não sabia, até a ampulheta me mostrar era que eu e minha mãe, ambos fomos vítimas de meu pai ela não me abandonou meu pai mentiu para ela disse que eu tinha nascido morto foi roubado e largado para apodrecer com os camponeses enquanto minha mãe morria de tristeza Argus escondeu sua desonra matando a única pessoa que um dia me amou por isso, ele deve morrer carai assim como seus filhos Daven e Daegon sua amada esposa Dele? ela eu deixarei viver que o coração dela se parta como o da minha mãe enquanto ela chora sobre os cadáveres dos filhos caraca, meu irmão se esse final do Rain for canônico assim mesmo rapaz, o Argus foi muito FDP mesmo, hein, cara fez a mãe biológica do Rain acreditar que ele tinha morrido pegou ele, jogou ele lá para poder viver com a galera de classe baixa de Eden nossa, mano é um ponto assim que a gente entende até o lado do Rain porque ele está pesão da vida, né, cara mas a gente não tira também a arrogância e a prepotência do cara por ele ser um deus, né, véi só nos resta saber se isso aqui é canônico ou não, né, minha gente mas vamos lá vamos para o próximo final de personagem que a gente tem para poder mostrar para vocês desses três novos do Combat Pack 2 bora lá, galera não pedi por esta guerra mas depois que ela começou tive que ir até o fim de longe a crônica foi o pior inimigo que eu já enfrentei todas minhas táticas, meu treino eram inúteis contra uma deusa como ela no fim foi uma batalha de vontades nunca me ocorreu que ganhando eu ficaria com a ampulheta a princípio pensei em corrigir todos os erros da história mas daí eu percebi que isso decidiria o destino de bilhões de pessoas escolher quem vive e quem morre por toda a eternidade isso mataria a minha alma eu terminaria igual àqueles velhos que nos mandam para a guerra cagando e andando para as consequências e esse não é o homem que quero ser é hora de partir para valer desta vez e deixar a dor e o terror para trás depois de tudo o que eu passei mereço um pouco de paz que foda, mano legal apesar de ser um final inventado para o personagem eu acho muito legal eles terem feito isso daí e mostrado esse momento de paz do Rambo ali no final meio que se aposentando depois de ter enfrentado o seu pior adversário que no caso foi a crônica como ele foi para o mundo do Mortal Kombat e tudo mais então ficou bem bacana mesmo, rapaz e o momento de reflexão ali do Rambo e a reflexão ali do Rambo também falando que ele poderia dar um jeito nos problemas do mundo e falou que isso poderia afetar bilhões de pessoas também no processo se ele fizesse isso muito legal, cara muito bacana mesmo bem condizente com o personagem apesar dele não ser canônico não fazer parte da história do Mortal Kombat mas foi muito legal o que eles fizeram para o personagem aí vamos para o próximo agora, galera e último também que eu tenho certeza que muitos de vocês querem ver que é a nossa querida Milena vamos lá acabou com a guidão não era sua irmã, mas sim um monstro quão chocada ela ficaria ao saber que eu usei o poder da crônica para tomar seu lugar sob o olhar de admiração dos meus pais governo os reinos como o cânon do tempo os amigos da minha irmã o amor dela todos me apreciam Kitana foi esquecida seu nome jaz nas areias da história porém, nem mesmo eu reinarei para sempre como todas as rainhas eu preciso de um herdeiro alguém que carregue meu nome e o meu legado por eras ao contrário da minha irmã minha filha nutre profunda admiração por mim para ela eu não sou uma abominação eu sou a perfeição ok, então né a gente acabou vendo aqui então, pessoal vou até trocar minha perspectiva de tela aqui para poder ficar melhor que a gente viu o que a Stephanie tinha falado lá no Combatcast que nós teríamos um final aí da Milena junto com a Tânia de alguma forma entendeu e pelo que a gente pôde ver ali a Milena usou os poderes dela da crônica para poder governar sobre os olhares de admiração dos pais dela no caso o Shao Kahn e a Sindel e ela acabou tendo um filho e a Tânia estava ali com ela como se fosse a segunda mãe assim como se elas estivessem juntas de alguma forma sabe então quer dizer que ela usou esses poderes da crônica de acordo com aquele final ali para poder fazer com que a Tânia estivesse junto com ela para poder criar o filho dela que nutre a admiração por ela por assim dizer vocês viram o menininho no videozinho ali com as unhazinhas nas mãozinhas também tipo a da Milena caraca mano que final mais doido obviamente isso ali não vai ser canônico porque para a Tânia ter esse envolvimento ali com a Milena ela precisaria ter os poderes da crônica para poder transformar a realidade daquela maneira então o que a gente estava em dúvida mesmo aí de saber se esse final dela com a Tânia poderia ser alguma coisa canônica poder explicar alguma coisa no Mortal Kombat X não tem como ser então pelo menos já tirou essa dúvida aí para a gente e agora eu quero saber de vocês aí queridos espectadores que estão assistindo agora o que vocês acharam de cada um desses finais aqui dos personagens Rambo, Rain e Milena dos modos de história aí do arcade final de torre eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês ali o final do Rain cara foi até que de parte um coração um pouquinho né mano fez a mulher acreditar que o Rain tinha nascido morto e tudo mais nossa que sacanagem mano mas assim bacana cara do Rambo nem se fala né velho não é canônico a gente sabe muito bem disso mas ficou bem legal a forma como eles fizeram o final do personagem ali e com a voz do Luis Firemota que se vocês não viram tem entrevista tanto com o Luis Firemota aqui que é o dublador do Rambo quanto com o Heitor Assali que é o dublador do Rain vai estar aí no final do vídeo para vocês conferirem as duas entrevistas não percam porque tá bem legal vou ficando por aqui comenta aqui embaixo o que vocês acharam um beijo gostou se você deu uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e fomos galera e aí e aí